E voltamos com mais Medieval 2, galera. Bom, é o seguinte, eu vou esperar esses soldados chegarem aqui em Zaragoza pra gente ter mais vantagem contra os franceses. Então eu vou esperar um turno. Eu vou descer com esses soldados pra cá, pra Marseille, porque eu acho que eu vou perder essa cidade. Eu acho que eu vou perder essa cidade pra esse exército gigante aqui que tá vindo aqui me atacar. Eu só tenho arqueiros aqui. Quando eu terminar a construção do muro de cidade, que vai levar dois turnos, eu vou ter uma vantagem maior. Por enquanto, vamos só passar o turno pra gente poder se preparar pro ataque a Staufen. E é isso. Vamos lá. Será que eu consigo fazer paz com o Milão? Vou dar uma grana pra eles. Eu não consigo. Trade rights, talvez. Eles nunca vão querer fazer paz comigo. Eles me odeiam. Eles são inimigos da Sicília, né? E se dane. Eu tô sem grana pra poder dar pra eles também. Ah, droga. Perdi meu barquinho. Uma noiva? Por que será? Eu vou aceitar. Bloquear o porto de Hamburgo. Talvez eu consiga. A cruzada foi bem sucedida no Cairo. O Império Sacro-Germânico dominou o Cairo. O porto de Hamburgo fica onde, hein? É aqui? Acho que eu vou tentar tomar esse porto aqui. Só pra completar essa missão e ganhar uns soldadinhos. Bom. Vamos voltar pra cá? O Sacro Império tá com um exército gigante. Olha isso, cara. Caralho. Do nada. Tipo... Vamos vir pra cá com minha cavalaria? Nossos inimigos inventaram... Eles estão nos atacando aqui. Será que por um preço eu consigo fazer paz com eles? Deixa eu tentar. Seasfire. Eu vou fazer um pagamento pra eles de 5 mil. Será que eu consigo? Very demanding. Ok. Tira o Trade Rights. Vamos ver se eu consigo fazer um pagamento aqui pra eles de 6 mil. Mano, vai se fuder, cara. Tipo... Não adianta. Não. Você deve pensar como fulhos ou pior. Filho da puta. Talvez algo mais balanceado. Seasfire. Vamos ver. Talvez 9 mil. Ah, não dá. Eles não querem paz. Filho de uma égua. Deixa eu mandar dinheiro negativo pra eles. Ah, não adianta. Acabou. Piorou? Ah, não. Piorou a situação com a França. Vamos vir atrás do Papa, que ele veio pra cá. Vou tentar meio que fazer acordo com o Papa. Se o Papa não nos odiar, né? Vem todos vocês pra cá. Como você deseja. Nós não podemos ir mais longe hoje, sire. Meu Deus. Sim, sire. Vou mandar um exército pra cá pra gente se proteger, né? Se eu vou ou não conseguir me proteger do desgraçado ali é outra história. Que tipo de soldado será que tem do outro lado pra eu enfrentar? Tomara que seja soldado fraco. Sire. Como você deseja. Vamos tomar a Zaragoza. Ah, deixa eu pensar. Já tem arma de cerco aqui. Deixa eu ver. Eu vou esperar mais um turno. Não vou atacar agora não. Vamos esperar mais um turno ao invés de atacar os franceses agora. Os portugueses estão mais ou menos... Estão mais ou menos pra atacar a gente aqui. Vamos pegar esse diplomata que eu recrutei aqui. E mandar pra cá. Que eu quero fazer paz pros malucos lá em cima. Finalize esse merda aqui. Não dá pra matar esse cara, não? Olha isso, cara. Eu tô com medo de ser atacado com esses caras se eu vier pra cá pra baixo. Ah, vamos fazer o seguinte. Cavalo. Ah, você e você, você, você e você. Ah, morreu já. Executa. Fizemos um capitão. Fizemos um capitão. Um pequeno exército aqui pra poder fazer umas escaramuças aqui. Será que consigo fazer uma escaramuça nessa cidade aqui? Com honra, sire. Vamos continuar amanhã, meu filho. Vou fazer um forte aqui. Pra servir de posição estratégica. Daqui eu acho que eu consigo invadir Stauffen. Vão vim pra cá? Esses caras vão ter que se fuder defendendo... Defendendo nosso ataque aqui. Eu vou, sire. Puta merda. O lugar vai simplesmente revoltar... Pera aí. Não tem como, doido. Mudar o nível das taxas. Será que seria uma boa hora de atacar Jaime? Diminui as taxas. Puta merda. Não adianta. Vai revoltar a cidade aqui. Vamos descer. Caralho, só tem herege. Agora que eu tô vindo, cara. Vou recrutar um assassino nessa porra aqui. Só tem herege. Não tem como atacar, sire. Meu amigo. Vou recrutar uns crossbows aqui. Uma cavalaria. Pronto. Uns mercenários aqui. Desse jeito a gente consegue acabar com esses caras aqui mais fácil. Todo mundo que eu tô recrutando vai servir de alguma coisa. Comida? Não sei se vale a pena. Vamos recrutar uns dois carinhas aqui. Eu queria ser reintegrado à sociedade pelo Papa. Mas ele me odeia. Vamos fabricar mais exércitos. Venham todos vocês daqui. Pra esse lado aqui. Pra gente poder atacar esses caras aqui em Metz. Nossa, olha... Olha isso! A distância que a gente tem que ir pra chegar no lugar. Eu queria fazer estradas. Mas acho que não vai rolar. Nottingham já pode receber upgrade pra ter... Unidades melhores. Acho que chega de dar upgrade aqui em cima, né? Como é que eu faço pra Londres ficar mais feliz? Fazer uma estalagem em Londres. Vamos esperar o ataque aqui. Uma guilda de ladrões? Eu não sei se isso é uma boa. Eu não quero guilda de ladrões. Vou declinar. Quebra-quebra rolando ali. Vamos matar esses caras aqui. Eu quero perder pouca gente. Eu quero perder pouca gente. Eu vou lutar. Olha lá onde os caras estão, doido. Eu vou mandar o cavalo lá em cima. Os caras estão lá no inferno. Vou pegar meu cavalo. Vou subir aqui. Eu adoro essa música do Medieval 2. É tão legal. É uma das músicas mais legais do jogo. Medieval 2, Rome 1. Ele tem as melhores músicas de combate. São muito boas. Caralho, estão me acertando os crossbowls, cara. Vai tomar charge. Toma. Os caras me acertaram com o crossbowl. Que loucura. Esses genoeses, crossbowls, milícias são fortes pra cacete. Eles são mais fortes do que um batalhão de arqueiros normais. Deixa eu correr pra cá. Morreu pouquíssimo, cara. Os caras são ignorantes. Vamos correr pra cima. Enquanto eles estão recarregando, a gente vai ter que matar eles. Olha eles atirando na gente. Atira de volta. Olha lá, mano. Eles ficam abaixadinhos com o escudo. Toma a charge, cuzão. Vamos sair daqui antes que a gente morra pros nossos arqueiros, né? Acho que eu vou mandar uns caras aqui no melee. Vai lá pra cima, vai. O inimigo tem sempre vantagem, né? Se a gente não for pra cima... Pera, por que você tá vindo pra cá? Pronto. Vai correr não, vou matar tudo. Não vou deixar correr não, vou matar todo mundo. Morreu. Eu vou executar. São perigosos demais. Rapaz, vou atacar esse exército aqui. Peguei no caminho aqui, ó. Ó, ó. Ih! Pudeu. Eu... Olha esse exército, cara. Só arqueiro. O segundo eu venço. O primeiro não. Caralho! Vamos dar uma recuada. Ih, a gente vai ser atacado. Não adianta. A gente vai ser atacado. Eu vou ter que recrutar um pessoal aqui. Vamos recrutar umas duas cavalarias aqui. Uns dois... Mercenário comum aqui. Vamos lá. Agora dá pra ganhar. Agora dá pra ganhar. Vamos lá. Simbora. Glória a seu nome, sire. Nós atacamos. Os inimigos estão brindando em reenforçamentos. Vamos pra cima. Vamos jogar os cavalos aqui. Hum, já tá fugindo. Esses aqui já estão routing. É nosso, já era. Vamos atacar aqui. Quem tá fugindo. Eu vou atacar até com um general, doido. Não pode deixar o general parado, não. Os inimigos estão malvados. Eles têm perdido a metade deles. Vocês são um dos anos. Não pode deixar o nome. Então, vamos lá. Ah, cê já vai morrer, maluco. Eles estão lutando até a morte. Que porra é essa? Boa. Capturamos o general desgraçado. Por enquanto a batalha está do nosso lado. Aqui é nosso já. Ganhamos. Vamos atacar o general aqui. Ganhamos. Mais um general que vai morrer aqui. Rapaz, esses mercenários são bons Boa, tomou um charge fudido aqui Recua com o cavalo Ataca aqui pelas costas Vem pra cá Acho que eu vou manter os cavalos aqui Vamos ver se a gente consegue chegar Se a gente chegar nos caras aqui, a gente ganha Vou atacar os italian Spearman aqui Beleza, a batalha é nossa por enquanto Deu aquele charge maroto Os caras estão correndo Olha isso, cara Eu odeio isso, cara Escaramuça é a coisa mais babaca que existe No combate Ótimo General inimigo tá morto Dois generais mortos Como é que a gente faz agora Acho que eu vou só matar aqui quem ficou Enquanto eu vou pra cima desses caras aqui com o meu general Vamos lá Vamos lá, vamos avançar O general vai pegar kill pra cacete Não sobrou nada Valeu a pena Valeu a pena Os mercenários ajudaram Será que eles vão pagar o resgate? Ou é muito perigoso? Eu vou executar Muito perigoso Eu vou ocupar esse settlement aqui Eu não vou matar ninguém Vamos só ocupar Milão É nossa Ah lá, ganhei uma Capitão de mercenário Legal Por causa dos mercenários que eu Que eu lutei junto Lutei ao lado Vamos fazer um puteiro aqui O povo de Milão vai gostar De ter umas xoxotas Papa O papa não me odeia Eu queria um cessafogo com o senhor Eu queria reconciliar Olha O cessafogo é ok Trade Mais tributo Eu vou te pagar um tributo, papa Você me deixa Me deixa tranquilo Generoso Filho da puta Ele negou, cara Tá bom, vamos lá Só um cessafogo só E um pagamento Que eu vou fazer E eu vou ter que te matar Né, desgraçado Ok Ele não quer aceitar Ele é um merda O papa me odeia Ele simplesmente não quer aceitar Doido Caralho Eu querendo paz O cara me odeia Beleza, Pope Ué, cadê o general Ah, o Hufus Tá aqui Beleza O papa me odeia Fez o poder do rei Então eu vou ter que atacar Esse exército aqui Do Sacro Império Cavalo pra caralho Cavalo pra caralho e catapulta Eu vou ganhar Vamos lá Let's go Será que eu consigo meter tiro de balista ali? Ou vai dar merda, hein? Vamos lá Eu vou usar o meu general Pra ir pra cima dos caras Sem medo Ahn O que que é isso aqui? Tem várias unidades vindo aqui Bom, tomara que as balistas Dêem conta de atirar nos caras, né? Os crossbows estão atirando Olha isso, cara Os crossbows estão matando todos os male knights Tá matando tudo Vamos atirar na... Vamos atacar as balistas aqui Eita Travou o fudido aqui Estão fugindo os caras Nossa cavalaria Botou pra correr aqui Vamos vim pra cá Pra frente com a balista Eita porra Estão atirando na gente Vamos atacar aqui Meter flechada Nesses merda Nesses merdas aqui Caralho Crossbow é bom demais, cara Essas armas de repetição São extremamente roubadas Os caras falando alemão E tomando flechada nas costas É engraçado Olha isso, cara Tá matando tudo Os crossbow não estão deixando nada vivo Vinte e nove Vinte e nove, vinte e oito Só atira O general vai acabar com eles Ótimo Ótimo Capturamos o general inimigo Ótimo Perfeito O Rufus é muito forte O Rufus é um general muito forte Ele consegue matar os caras fácil Vamos vim pra cá Com a infantaria Pra gente poder ir pra cima já já Vamos atirar com a balista Balista vai dar um dano federal ali, maluco Olha o charge dos caras Beleza, eles estão morrendo tudo também Ótimo Eu vou tentar prender os caras aqui Até matar Charja pelas costas aqui Beleza, o general pegou aqui Olha essa música, cara Como que Total Order caiu tanto, doido? Melhor a música de combate Beleza Conseguimos Conseguimos Sai o cavalo daqui Pra não ficar preso Mira ali no meio Balista não vai conseguir acertar ninguém Olha aí Se inscreva no canal. 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 Vou matar no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu acho que... E... Tivari... comando... O... Maluco, só tem... que... com... uma... e... 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 cacete... se... e... Beleza... vamos ver... e... 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 vem... 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 e... 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 pelo menos duas torres chegaram, a daqui e a dali. Esses arqueiros aqui não vão aguentar não vão aguentar briga com a gente. Vou matar eles. e vou entrar com todos os personagens aqui. Vamos se aproximar da torre pra não tomar tiro. Eu acho que vamos vingar pra frente e tentar acertar os caras lá dentro. Vai ser a melhor coisa que a gente faz. 40% a porra do portão. Os meninos estão ganhando a batalha. Se continuarmos assim, vamos cair o inimigo. Boa, vamos tentar mirar lá dentro nos sargentos. Eu acho que dá pra matar esses caras aqui muito fácil, vamos ver. Olha isso, cara! A chuva de flecha aqui dentro. Tá morrendo tudo! Eles não aguentam, não! Tá pegando aqui dentro o ângulo das flechadas. Tá muito foda. Meu, Medieval 2. Olha isso, cara! Beleza, só sobrou 9. Só sobrou 9, sargentos. Chega de atirar lá dentro. Vamos mirar aqui dentro agora, dessa parte aqui. Olha lá! Mais arqueiro, mais milícia. Vamos vim cá pra... Vamos vim pra cá pra esse lado aqui. Tomara que eu não tome tiro das minhas armas de cerco, né? Ah, a minha balista vai me acertar, quer ver? Eita porra! Eita porra! Beleza, vamos mirar lá dentro. Naquela milícia lá dentro. 80% o portão, já já vai quebrar. Vem os Billmans pra cá. Tomara que eu não acerte meus próprios Billmans. Como é que tá a milícia aqui dentro? Tudo morrendo, mano. Olha isso! Olha isso aqui, cara! Por que St. George? Nós temos brechado as paredes do inimigo. as paredes do inimigo. Chuvarada de flecha! Vamos virar pra cá agora, acabou. Vamos lá dentro com a... com a nossa infantaria. 50... Os caras tá tudo morrendo aqui. Vamos terminar de dizimar. Vamos terminar de dizimar. Nossa senhora, cara! É muita flechada! Puta merda! É muita flechada! Ah, é o fim do mundo, porra! Tá bom, vamos vir pra cá. Aqui é nosso. Vamos acabar com esses sargentos aqui. No que a gente acabar com eles, a gente dá a volta lá pra dentro. Mata esses merda aqui. O portão é meu. Vamos mirar aqui dentro. Com nossos archers. Vai voar muita flecha aqui, doido. Vai morrer too many peoples aqui dentro. Ah... Os billmans. Billman não vai conseguir fazer nada aqui. Tem mais male knights pra aquele lado lá. Uma hora vai acabar a munição de todo mundo aqui. É melhor continuar atirando. Tem uns que estão recuando, é a impressão minha. Acho que eu vou mirar aqui dentro, né? Será que eu deveria usar a flecha de fogo? Ou... Você spooky. Ou... 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 Hum, tem uns... Tá começando a vir um pessoal aqui. Tá começando a vir um general, filha da puta, aqui. Vamos mirar lá dentro, no general. Vamos meter flecha de fogo no general deles. Filha da puta, ele entrou dentro do caminho aqui. Olha o que ele fez. Como é que eu mato esse merda aqui? Eu acho que dá pra matar ele, na moral. Vamos continuar mirando aqui. Os inimigos são malvados. Eles têm perdido a metade deles. Tá funcionando, ó. Vamos mirar aqui no general. Meu, a flecha de fogo. A mira é porca, mas não tem como. A mira pode até ser porca, mas tá matando. Tá matando um pouquinho, mas tá... Nossa. Eu nem sei se tá pegando ou não aqui, cara. De tão ruim que tá a mira. E aí Abertura Não, não acredito nisso, galera Galera, eu não acredito nisso Eu não acredito nessa merda A gente vai perder A gente vai perder aqui Olha essa merda, cara O portão que era nosso Voltou a ser dos caras agora Eu vou ficar atirando, cara Olha essa merda A gente simplesmente perdeu Essa porra aqui Nós precisamos urgentemente De cavaleiros medievais Então a gente vai perder todas as batalhas Que a gente tiver que dominar Território Só os nossos arqueiros prestam O resto é podre E aí E aí Não tá matando ninguém, cara. Olha essa merda, cara. Vamos lá. Eu vou ter que ir pra cima com os cavalos. O que vai me fazer simplesmente morrer. Vamos lá, vamos lá com os generais se suicidando. Fazer aquele suicidiozinho maroto, né? Bora lá, generais. A batalha está muito em nosso favor. Se nós permanecemos claros e steadfastos, a vitória será nossa. Enemy general caiu, beleza. Um general inimigo tá morto já. Tá que parola, hein? Será que a gente consegue matar outro? Vamos atacar os caras aqui. Eu não acredito nisso, doido. Eu não consigo acreditar nisso. A gente tá morrendo. Mata esse filho da puta. Eu não acredito, cara. Mata mais um general inimigo. Mata mais um general inimigo. Eles estão morrendo e ao mesmo tempo não estão. É muito merda isso, cara. Vai cair um general meu já já. Capturamos. 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 Capturamos um general inimigo. Eu não acredito, cara. A gente capturou um filho da puta. Acho que agora é a hora, né? Agora é a hora de vir cá pra dentro. Meu Deus, tem mais um sargento montado ali pra gente brigar? Eu não acredito. Eu não acredito. Vamos lá. Se eu tomar a cidade, ela é minha de vez. Acabou. Nosso menino está ganhando a batalha. Se continuarmos assim, nós vamos cair o inimigo. General mais forte, vaza daqui. Fica aqui lutando com os sargentos. Se tiver que morrer, morre você. Não morre o líder do exército. Ou vai todo mundo pro tudo ou nada? Acho que o tudo ou nada é mais importante agora, galera. Nosso menino está ganhando a batalha. Se continuarmos assim, nós vamos cair o inimigo. Maluco? Tamo ganhando nesse filho da puta? Não acredito. Nosso menino está em comando da cidade. É nosso. A vitória é nossa. Mas apenas por um pedido de pedido de pedido de pedido de pedido. Caralho! GG! Adeus, franceses! Nojentos! Filhos da puta! Adeus, França! Morreu o cardinal da França. Morreu o cara lá. Destruímos a França. Adeus. Adeus, a França é nossa. Simplesmente nossa. Acabou. Vamos fazer um porto aqui. Pra gente poder ter barco. Recruto um padre aqui pra fingir que nada disso aconteceu com a religião. E bom, galera. Conseguimos! Puta que parola! Destruímos a França. Não tem mais a França pra se preocupar nessa merda. Perdemos um generalzinho aqui. Não tem problema. A gente tem outro aqui. E é isso. Fui!